A verdade liberta, e se a ignorância é a escravidão, agnoses é a libertação. Essa é a ideia agnóstica. Se a ignorância é a escravidão, agnoses é a libertação. E como é dito no Evangelho da Verdade de Valentino, aquele que tem agnoses da verdade é livre. Então, outro destaque no Evangelho de Filipe é o termo pleroma, como na sugestão de que se beber da taça ou cálice da água da vida, entrará na plenitude, ou entrará no pleroma. Hans-Martin Schenck, um dos editores da Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, na Alemanha, realça, é um autor acadêmico importante, um dos editores de Nag Hammadi, realça a relação do Evangelho da Verdade com o Evangelho de Filipe. O Evangelho da Verdade é atribuído a Valentino, como se Valentino fosse o autor. O Evangelho de Filipe é um texto valentiniano, que tem relação com Tomé, lá com Bardezanes. A gente vai fazendo as conexões. Mas vejam que bonito. Outra ideia que a gente encontra em textos gnósticos é a ideia de beber no cálice da água da vida. E que aquele que bebe desse cálice recebe a verdadeira vida, adquire sabedoria, cura de todas as doenças, se torna imortal. Vocês já viram mitos que falam de um cálice, que dá sabedoria, né? Até o Obelix caiu no caldeirão e ficou muito forte para o resto da vida, lá no Asterix, ou entre os celtas, né? E na literatura do grau, no Rei Arthur, na busca. Uma busca que é uma busca de uma jornada inteira de uma vida, que tem muitos inimigos, que tem enfrentamentos, que tem florestas, que tem jornadas que a gente se perde na floresta. E é preciso encontrar um castelo onde há cavaleiros da luz. E nesse castelo tem um rei que guarda um cálice. E esse cálice nos dá essa vida eterna, essa água da vida. Essa ideia já está nos gnósticos. Essa ideia chega na literatura do grau por meios esotéricos. Através dos templários, através de resquícios gnósticos, através dos cátaros. E a literatura é uma forma de tentar chegar na população sem ser destruído pela igreja e tocar as almas gnósticas que vinham renascendo e precisavam reencontrar esse ensinamento, esse caminho, numa Europa dominada pela igreja católica romana. Então, para quem gosta de grau...